Senhoras deputadas e senhores deputados, por exemplo, eu vou bater numa capa que eu tenho me batido ultimamente, os recursos como contrapartida daquele dinheiro que foi colocado à disposição da Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro para os municípios do Estado. E até agora não recebe os tomos para que está parado, para que exatamente o turismo, o turismo está totalmente inexistente nessa época. Então, o que tem a dor para sem condições de garantir a sua universidade no dia a dia são muitos, as pousadas fechadas, aquele pessoal que vende nas ruas, cabuleiros de bolsa, que não podem mais se ganhar pão, e o turismo está chegando. Quer dizer, na última sessão, inclusive, a excelência do presidente disse que dois, três dias, era uma questão de dois, três dias, tudo ia receber, e para que a parada não recebeu. Então, eu gosto de saber por que isso está acontecendo, para lá o que envolve o que está dificultando chegar aos recursos na cidade de Paraty, e atender exatamente os outros municípios, provavelmente, não deva ser nessa altura dos acontecimentos, que talvez outros municípios não estejam padecendo do mesmo tipo de problema. Deputado Eleomar, a mim me coube repassar os recursos, tenho cobrado do secretário, mas com todo respeito, eu não fico priorizando A, nem B, nem C. Eu sei que eles fizeram a primeira rodada, pagaram 52 municípios, Paraty não estava no primeiro, e os municípios já receberam os primeiros. O segundo disse que iam preparar na última semana, que iam pagar sexta-feira, mas eu não fico lá, atrás do secretário, para priorizar esse ou aquele. Então, é um recurso que vai até muito rápido, porque qualquer outro recurso de governo, de transferência, demora dois, três, seis meses. O nosso, nós fizemos a nossa obrigação, cumprimos. Eu já cobrei, vou voltar a cobrar, mas, como eu disse, Vossa Excelência, lá a obrigação de fazer é do secretário, não dá para ir lá e obrigá-lo a fazer. Da nossa parte, a gente procurou repassar os recursos e pedir para que eles tivessem algum critério dos municípios mais pobres fossem priorizados. Nós fizemos duas transferências de 50 milhões de reais, e a primeira transferência foi executada. Mas o Paraty não é um município rico. E só para fechar, eu quero me somar a deputados e deputadas nas homenagens prestadas tanto aos profissionais da saúde como aos profissionais da imprensa também. Estão escritos. Carlos de Mink, Márcio Pacheco, Marta Rocha, Mônica, Felipe, Jorge Felipe, Carlos Teixeira, Márcio Gualberto, e agora Zeidã. E agora Zeidã. Rodrigo Amorim, Rodrigo Amorim. Rodrigo Amorim e Luiz Paulo. Então vamos lá. Rodrigo Amorim, Rodrigo Amorim.